Para cumprimentar a todos que já foram nomeados, e quero saudar a todos e ao mesmo tempo referendar E secundar todas as palavras elogiosas que foram dirigidas a cada qual dos ministros, ao governador, aos ex-governadores, ao prefeito Enfim, a todos aqueles que fazem a grandeza de Aparecida, de Goiânia, de Goiás e do Brasil Quero, portanto, secundando essas palavras para economizá-las naturalmente Eu acho até que a essa altura, os senhores e as senhoras já devem estar um pouco cansados Então também não serei eu a cansá-los mais Por isso eu quero também registrar, também registrar o meu agradecimento especialíssimo Pelas palavras carinhosas que aqui foram ditas Vocês sabem que essa história de ocupar cargo executivo, o prefeito pode dizer, o governador pode dizer Os ex-governadores, o presidente da república, não é senadores Podem dizer o seguinte, é uma coisa difícil, complicada, não é fácil Mas graças a Deus, nós conseguimos levar adiante um governo que hoje, volto a dizer, é vitorioso E um governo que teve a capacidade de enfrentar enormes dificuldades E sem embargo disso, poder chegar até aqui E uma, se eu quisesse, se eu quisesse dizer, simbolizar a vitória do nosso governo Eu simbolizaria com a inauguração desse hospital Porque como disse o prefeito, disseram o governador Este é um hospital público E eu ouvi dizer, este hospital público será um exemplo para todos os hospitais públicos do nosso país Mas é interessante que nós não vamos ficar, viu, prefeito, governador Apenas na inauguração desse hospital Conversando com o ministro Baldi agora Ele me disse, olha, aquela questão do asfalto Aliás, Daniel Vilela trabalhou muito nisso A questão do asfalto já está resolvida Nós vamos mandar 20 milhões, não é isso? 20 milhões para o asfalto E de igual maneira, de fora parte As inaugurações fantásticas que o Baldi tem feito no Minha Casa Minha Vida E agora fará novas inaugurações Também está destinando mais 55 milhões de reais para a Aparecida E é claro, meu caro Irzezende Como a Aparecida é muito próximo de Goiânia Como nós falamos muito de Aparecida É claro que lá o prefeito Iris Que já teve a função de governador, senador, ministro, prefeito Deve ficar preocupado E ele diz, será que para a Goiânia não vem nada? Pois eu digo, Iris, vem Já veio 110 milhões E amanhã você vai receber mais 115 milhões para a Goiânia No modo que estes dados é que me parecem Parecem importantes E acho que a inspiração toda É dada precisamente Pela inauguração deste hospital Não é? Acho que este hospital foi inspirador Porque a cada momento me vinha notícia Dos gestos do nosso governo Em favor de Aparecida, de Goiânia e de Goiás E eu tenho, agora que visitei o hospital Eu verifico uma coisa fantástica É que é um hospital público, na verdade, de última geração Quem entra neste hospital É como se estivesse entrando nos grandes hospitais Particulares de São Paulo E de outros estados brasileiros De modo que é uma vitória estupenda Mas não é, meus amigos, minhas amigas Uma vitória apenas do presidente da república Vocês sabem que o presidente não age sozinho Ele não tem a capacidade mágica De operar recursos, etc Ele faz parte de uma equipe Ele conduz uma equipe E uma equipe pautada pelo diálogo Diálogo, por exemplo, com o Congresso Nacional Os senhores senadores aqui presentes Atuais e deputados federais Ajudaram muito Ajudaram muitíssimo E os senhores e senhoras deputadas federais também Os senhores senadores eleitos Deputados eleitos Estarão lá representando com muita Digamos assim, com muito patriotismo Um patriotismo federativo Quer dizer, o senador que vai para lá Ele vai levando os interesses do Estado O deputado federal de Goiás que vai para lá Vai também com um sentimento patriótico goiano E esse sentimento patriótico goiano É que faz com que eles todos se dirijam Ao poder executivo E a todo momento pleiteiem, reivindiquem, postulem E dessa reivindicação, dessas postulações É que nascem valores desta natureza E obras desta natureza E aqui, embora o hospital público O cidadão terá, não é, prefeito? Terá acesso a uma medicina avançadíssima São laboratórios moderníssimos Tomografias computadorizadas Enfim, atendimento de qualidade E ao mesmo tempo, naturalmente Haverá melhor distribuição de pacientes Entre toda a região O Iris não vai precisar suportar A dor lá em Goiânia Que muita gente vai querer um hospital Cinco estrelas Ele vai querer vir para cá Não é, Iris? Então eu quero, com muita satisfação Dizer da alegria cívica Administrativa que eu tenho De participar deste ato E com a brevidade possível Mais uma vez Dizer que este trabalho é fruto de uma equipe Da equipe toda Que está assentada aqui E da equipe que lá Esteve no Congresso Nacional De modo que ao cumprimentar O povo de Aparecida Eu quero revelar mais uma vez Minha gratidão Pelas palavras extraordinariamente carinhosas Do Maguito Vilela De todos que se manifestaram Do Baldi Dizendo na verdade que eu sou o maior Não é? E não é verdade Eu só cumpri o meu dever Só cumpri o meu dever Não é? Mas cumpri o meu dever Não é? Alicerçado, prefeito Alicerçado pelo apoio Pelo amparo Pelo entusiasmo Não apenas dos administradores Dos deputados Dos senadores Dos deputados federais Deputadas federais Prefeitos Não é? Nós fizemos muito Pelos municípios brasileiros Mas especialmente Pelo acolhimento da sociedade Quando eu vejo aqui Que o nosso discurso É interrompido Por palmas De frases De sentenças Em sentenças Eu digo Há um acolhimento da sociedade Este acolhimento da sociedade É que nos deixa animados E animado É uma palavra Que vem de ânima Que vem de alma Portanto eu ponho A minha alma Na administração E agradeço Ao povo De Aparecida De Goiânia E de Goiás Senhoras e senhores Está encerrado Esta cerimônia Nós acompanhamos ao vivo A participação Do presidente Michel Temer Na inauguração Do Hospital Municipal De Aparecida De Goiânia Em Goiás A unidade Terá 230 leitos Com 30 UTIs E capacidade De fazer mensalmente Cerca de 1.200 Atendimentos De urgência E emergência E 11.000 Atendimentos Ambulatoriais O presidente Michel Temer Destacou A inauguração Do Hospital Público Como um símbolo Das realizações Do seu governo E ele segue Agora para Goiânia Onde participa Da posse Da nova diretoria Da FIEG A Federação Das Indústrias Do Estado De Goiás Cerimônia Que será transmitida Pela TV NBR Inscreva-se Tchau, tchau.